A GENTE DIGO A GENTE TEM QUE TOMAR CUIDADO Porque na infância A gente aprende a ter pra poder brincar E até aí está tudo bem O duro é quando nossas posses Passam a ser mais importantes do que a gente Ter é ser A inversão da sociedade Começa ali Quando as coisas começam a ter mais valor Do que a sua liberdade Ter é ser Manias de adulto Ter é ser Sem a gente perceber Tudo vai virando uma inversão Do nosso propósito real Pare um pouco Pare um pouco Veja como aquele menino se diverte Em coisas simples Mas é aí que está Quando o avalanche dos nossos interesses Começa a não ter mais feios E a loucura toma conta da gente Onde o mundo vai acabar Com tanto consumismo assim Ter é ser ou será Este é o caminho inverso Proposto pela harmonia Em que nos diz que a gente nasceu pra viver Com simplicidade e ser feliz Com a harmonia tal como a gente sempre quis Precisamos vigiar nossas intenções Nossa busca por aceitação Ter é ser, será 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 Fica aí Esse modo de pensar Pra todo mundo ouvir Ter é ser, será Ter é ser, será Ter é ser, será, será Ter é ser, será, será Uh! Alea Felicidade!